Olá, queridos alunos! Hoje a Tia veio contar uma história super divertida do gato xadrez. Era uma vez um gato xadrez. Bia Vilela, escala educacional, coleção 5 cores. Então, vamos lá ler essa linda história. Fiquem de olho na tela, tá bom? Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou magrelo, magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Hum, que gostoso! Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-rom. Eita, gato apaixonado, não é? Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Hum, que delícia! Era uma vez um gato preto. Ele era teimoso e brincou com um espeto. Não pode, gato! Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou desta história, conte outra vez. Que história linda que acabamos de ouvir, não foi? Agora, realiza as atividades. Um grande beijo e até a próxima aula!